E aí 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 A 650 só que vão deixar a gente chegar Esse canal aí E aí Vamos lá. Caralho O Carlos tá se mobilizando, gente. O Carlos tá foda. E não vou deixar passar a 1.150, não? Já chegou a ver a chácara? É um lugar bem bonito. Bom, era bem mais antes de todo esse conflito começar, mas mesmo assim vale a pena. Faltaram músicas, olha aí. Trã 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 trã! Bloots! Roots! Bloots! 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 Outro aqui é do carlos agora aí não é um bom lugar para você ficar adora se inscrever aí e você quer aí cano que você quer que tá vendo pelado vai para do sin depois tem que tomar injeção guardião todo o nosso treinamento todas as nossas perdas nos trouxeram até aqui temos que impedir que calos chegue ao véu e estabeleça uma conexão com o viajante é a batalha final galera se eu conseguir botar esse troço de raio orbital da era de estar para funcionar ele pode vir a calhar eu sugiro exercer extrema cautela no manuseio de tecnologia não testada de estar aqui dentro de casa aqui dentro de casa e hoje será o fim do reino dela entra aí também deixar as coisas abertas lá entra se renderá ou será dizimada pelas minhas forças e tem que tem que botar uma camiseta e vai ficar tudo sim vai ter que tomar injeção se ficar doente só cadê a camiseta que eu te dei cadê a camiseta que eu te dei e 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 aí e aí e e aí e e e eu quem mais as suas é a bebebe de verde Ele é belê ele é Carta é Kid Eu queria jogar Eu queria jogar o diabo 4 mas não achei a demo pra baixar gente Tentei baixar a demo Não achei não Comprar o jogo Não vou conseguir comprar não Ele não atirou em mim porque ele não quis Não tem nem Qual foi o Chug Maluco Meu Deus Não sei que não ia explodir tudo Não Aqui As forças da Kaido estão entrando no espaço aéreo de Neomundo Mas tem alguma coisa errada Que bom que ele Que bom que ele Que bom que ele E se eu vamos tirar ele Que bom que 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 ele Eu só vou tirar ele Por que eu quero ver aqui? Por que eu quero ver aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa para quebrar essa, matar o cara Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Ah, como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa 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 Eu tenho que fazer alguma coisa